Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. E hoje eu tô aqui, eu tô na Inglaterra e eu tô meio branca, eu sei, mas não tem problema. E hoje eu tô aqui porque eu queria gravar um vídeo meio diferente pra vocês. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre tipos de pessoa no chuveiro. Hã? É, pois é, tipos de pessoa no chuveiro. Porque, assim, eu acho que tem muito, tipo, muita gente diferente no chuveiro. E é isso. Vamos pra tipos de pessoa no chuveiro. Pessoa número 1. Bom, gente, esse tipo de pessoa é, eu acho que sou eu. Essa pessoa sou eu tomando banho. É aquela pessoa que fica duas horas tomando banho. Super desnecessário. Não é possível. A pessoa deve estar, não sei fazendo o que, deve estar dormindo no banheiro. Aí tu, pô, chega um momento onde tu pensa assim, cara, o que aconteceu? Morreu? Meus pais fazem isso comigo, tipo, do nada, eles batem na porta assim, Mariana, tá viva? Aí eu tô, tipo, tô, tô. Quando eu ligo a água e, tipo, tá quentinho, assim, eu tô, tipo, mó numa vibe, assim, sabe? Mó bom, assim. Aí eu, pô, deito na banheira e eu fico lá, assim, olhando pro teto, olhando pro teto, deixando a água cair em cima de mim. É muito bom, é muito bom. Mas é super desnecessário. Não gasta duas horas no banheiro. Você tá matando o planeta. É por causa de você que tá acontecendo aquecimento global. É por causa de você que tá acontecendo aquecimento global. Pessoa número dois. Bom, gente, o segundo tipo de pessoa... Essa pessoa me dá nojo. Nojo. A pessoa vai na minha casa. Posso tomar banho? Pode, claro. Vai ali no banheiro. Mostra onde é o banheiro, água quente, água fria, shampoo, condicionador, sabão, tudo. Tudo, 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 tudo. Eu dou pra pessoa, eu falo assim, pode usar, pode usar aqui, é seu. Caso sua. Tá. Bom, aí eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que a pessoa vai tratar, tipo, tudo muito bem, sabe? Pô, a casa é dos outros, vou deixar tudo organizadinho, bonitinho, limpinho. Não. Esse tipo de pessoa não faz isso, não faz isso. Cara, quando esse tipo de pessoa acaba de tomar o banho, tipo, eu abro a porta, eu entro no banheiro. Sabe quando você pisa no tapetezinho e a água, tipo, sai, assim, de dentro e, tipo, molha o seu pé? Cara, isso é a pior sensação. Do mundo. E aí você entra no banheiro e tá, tipo, garrafa de shampoo, tipo, jorrando de shampoo, assim, dentro da banheira e tá, tipo, nojento. Aí o condicionador tá, tipo, aberto. Não sei o que aconteceu, a pessoa deve estar, Ah, vou tacar o condicionador nas paredes. E o sabão. Isso é o problema. Se o meu shampoo tá virado e tá caindo tudo dentro da minha banheira, é um problema. Boto o meu pé no tapete e a água sai dentro do meu pé, isso é um problema. Se eu pego o meu sabonete e tenho um pentelho no meu sabonete, isso é um problema. Se eu olho na minha parede e tem, tipo, um bando de cabelo, assim, isso é um problema. Pelo amor de Deus, eu entro no meu banheiro e parece que só a Samara entrou aqui dentro. Eu me irrito muito, assim, o tipo de pessoa que mais me irrita no banheiro. O terceiro tipo de pessoa. Bom, gente, esse tipo de pessoa, eu posso admitir que é um pouquinho mais ou menos eu também. Às vezes, quando eu tô, tipo, muito feliz. Aí eu entro no meu chuveiro, eu pego a minha playlistzinha top que eu gosto. Aí eu escolho a minha playlist, eu boto a música. Não é possível. A banheira, o chuveiro viram o meu palco. Mil pessoas me assistindo e eu tô cantando da minha alma. E o meu irmão bate na porta assim. Mariana. Oi. Tem como calar a boca? Desculpa. Sabe, é tipo assim, sabe, eu grito no banheiro. Incrível. Mas não é só cantar. Também gosto de atuar. Tipo, tá tendo a música, sabe. Ah, ganhei na sua. Eu tô ali fazendo o... A dança do negócio. Dando saltos e piruetas dentro do chuveiro. Faz sentido? Não faz. Se eu cair, quebrar minha testa. Quebrar... Se eu cair, quebrar minha testa. Sabe, tipo, gosto de atuar também, sabe. Eu tô lá dentro do chuveiro, você abre a porta e eu tô fazendo a minha cena favorita. Do meu filme favorito. Jack. Jack, não vá, por favor. Não, Rose. Você vai ficar bem, Rose. Sabe, é tipo assim. E tipo, cara, é muito engraçado. Porque eu não faço só um personagem. Eu faço todos os personagens. Do nada eu viro a atriz do negócio. Sabe, se tipo, produtores da Globo, tipo, record, me vissem, tipo, tomando banho. Eu ia pegar todos os papéis. Porque eu viro Leonardo DiCaprio. Quando eu tô no meu chuveiro, na minha área, concentrada. Tudo é possível. Tudo pode acontecer. O quarto tipo de pessoa é a pessoa de flash. Pra falar a verdade, essa pessoa me dá um pouco de nojo, né. Porque, só porque... Como é que você consegue fazer tudo que vai ser preciso em, tipo, dois minutos? Meu pai, ele é esse tipo de pessoa no banho. Aí, tipo, eu ainda tô, tipo, passando o corretivo e ele sai do banho. Ele tá tipo, ah, terminei. Oi? Água nem deu tempo de esquentar a água. Como é que você já terminou? É muito estranho e muito nojento. Porque, tipo, pra passar shampoo eu demoro, tipo, cinco minutos. Condicionador, mais sete. Sabonete, vinte. Cremezinho que tem que deixar três minutos ali. Pô, já tem o quê? Sou horrível em matemática, meia hora? E, além do fato, eu escovo as minhas dentes enquanto tudo manda no banho. E, tipo, tudo isso junto, e ouvindo música, e atuando, e cantando, tá aí... Quatro horas. Não, exagerei. Três. Não. Um, um, dois. É, dois. Dois, tá bom. Essas são os tipos de pessoas que eu acho que tem no chuveiro. Se vocês têm outras pessoas, pode comentar aqui embaixo. O que que é isso? Não sei. Mas, enfim, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo se você gostou dele. Ué, foi só isso? É, foi meio curto, eu sei, mas... Foi um experimento. Só dar o like no vídeo, e se inscrever no canal. E me segue no Instagram, arroba underline mari underline luis. Ou, menina serea mari. E também, web serea unganda serea. E me segue no snap. Mariana luis 200. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Criança do inferno tá me irritando. Pô, eu ficava cantando. Que saco.